Tudo tranquilo, nossa tá fora do normal, haha, pega a visão, esse é o Felipe original Essa vai pra favela, essa vai pra pista, balancelicá lançando mais um Se blota na minha frente, balançando o bumbum Se blota na minha frente, balançando o bumbum Eu vou te dar com o peru Empurra com força no cu, devagar na chota dela Sobe a pica devagar E tá com a cara dela E tá com a cara dela E tá com a cara dela Eu vou te dar com o peru Tudo tranquilo, nossa tá fora do normal, haha, pega a visão, esse é o Felipe original Essa vai pra favela, essa vai pra pista, balancelicá lançando mais um Pode ponta a ponta, tudo normal, esse é o Felipe original Esse é meu menino Aê funkiano tube, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo